Galera, seguinte, esse vídeo aqui eu separei muita, cara, mas é muita notícia mesmo pra passar pra vocês, então não vamos gastar muito tempo nesse comecinho de vídeo, só vai deixando o like aí antes de mais nada, tô deixando também o link aqui embaixo na descrição do Rei dos Coins, melhor loja no Brasil, cara! Se você tá pegando gift card, cartões pré-pagos pra Playstation, Xbox, Nintendo, compensa muito. Também, obviamente, The Play Games e celulares pra você pegar aí seus jogos de final de ano, eu recomendo demais a assinatura Playflix, cara, vai lá, garante a sua assinatura. E, mano, taca a notícia na tela, é um mutirão, é um mutirão! Fãs de Half-Life planejam um evento pra chamar a atenção da Valve, não vai ser qualquer eventinho não, mano, os caras querem sacudir a internet, o plano é quebrar um recorde mundial envolvendo Half-Life Opposing Force, embora tenha se passado quase 20 anos desde Half-Life 2 e o 3 já tenha se tornado aí essencialmente mítico, o jogo, o jogo é um mito, né? Half-Life 3 é aquela coisa, sai, não sai, nunca sai, pois é, né? O jogo FPS da Valve continua sendo um pilar da história do PC, com mods e projetos de fãs mantendo vivo o legado de Gordon Freeman. Agora, os devotos fãs de Half-Life pretendem impulsionar, promover e homenagear o icônico shooter quebrando o recorde mundial do Steam de jogadores simultâneos em Half-Life Opposing Force. E todos podem participar, todo mundo aí tá convocado pra tá jogando aí nessa data que eles estão planejando. Deixa eu ver até quando que vai ser. Ó, no dia 13 de agosto, domingo, tudo que você precisa fazer é acessar a sua Steam às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e abrir Half-Life Opposing Force. Depois disso, não precisa nem jogá-lo, basta deixá-lo aberto na Steam por mais de uma hora pra que ele registre como um jogador ativo. E é isso, cara, a partir daí você vai tá fazendo história na franquia Half-Life. A intenção dos caras aí, né, dos fãs, é justamente chamar a atenção da Valve pra Valve acordar pra um Half-Life 3, mostrar que tem muita gente interessada no jogo e vai que os caras acordam, vai que eles decidem fazer um Half-Life 3, tudo é válido, né? Por que não tentar? Então você que gosta de Half-Life, mano, você tá convocado aí pra entrar no Half-Life Opposing Force nessa data aí que eu te passei no dia 13 de agosto, que cai, deixa eu só confirmar aqui, dia 13 de agosto cai no domingo, mano, sem ser nesse domingo agora, no próximo. Novo console da Nintendo pode ser revelado já na Gamescom 2023, é o mês, hein? Tamo no mês, é agosto agora. O console deve ser lançado apenas em 2024, mas segundo as informações, o possível Nintendo Switch 2 aí deve ser anunciado, revelado pela Nintendo na Gamescom. É, eu não sei, cara, eu sinceramente eu não sei, eu duvido um pouco dessa informação aqui. De acordo com as informações, parece que a Nintendo pretende anunciar o seu novo console durante a Gamescom 2023, que será realizada já no final deste mês. As chances da Nintendo estar preparando aí uma nova edição do Nintendo Direct, que será realizada durante a Gamescom 2023. E nesse evento vai anunciar oficialmente o seu novo console. E claro, o console também pode ser revelado durante o Opening Night Live com o Jeff Keeling. Esse evento, né, o Opening Night Live, vai acontecer agora no dia 22 de agosto, com transmissão ao vivo pelo próprio Jeff Keeling, então talvez seja um momento bacana aí pra eles estarem anunciando, mas olha, eu sinceramente, eu desconfio dessa informação. Pode ser que seja verdade, sim, mas eu acho que, cara, tá muito em cima da hora, né? Poucas coisas foram vazadas, de fato, pra um grande anúncio desse. Eu não sei também se é o evento mais importante do ano pra Nintendo estar anunciando um sucessor do seu videogame mais popular, talvez da história aí, o Nintendo Switch, né, que vem de horrores, né? Eu acho que é um momento muito importante pra uma ocasião que não casa muito bem com o momento. Sei lá, minha opinião. Vamos aguardar, obviamente, qualquer coisa eu passo pra vocês aqui no canal. Agora, essa notícia, mano, essa daqui é... é muito bom, mano. Pra mim, a melhor notícia de hoje. Electronic Arts EA quer fazer mais jogos e Star Wars Jedi parece que os caras empolgaram. Ontem eu trouxe a informação aqui pra vocês que foi confirmado o Jedi Survivor para PS4 e Xbox One. Não, os caras estão produzindo jogo pra PS4 e Xbox One. Devido à recepção do game aí pro PS5 e Xbox Series há uns meses atrás ter sido tão boa, eles decidiram fazer uma versão, um port para a geração passada, o que é super válido. E, bom, eles não querem parar por aí. Provavelmente, teremos sim continuação de Star Wars Jedi, história aí de Carl Kelsen e tudo mais, né? A franquia se tornou um enorme sucesso pra empresa. E por que eu fico tão feliz com isso, cara? Porque é nítido. A evolução que eles tiveram de um jogo pro outro, sabe? É muito triste você ver um jogo promissor, sabe? Uma IP que eles lançam aí, ou até mesmo de um universo já muito conhecido que é o próprio Star Wars. Você fala, cara, esse jogo aí, ele é bom, mas ele pode ser muito melhor. E aí o próximo jogo vem e você fala, ah, é mais do mesmo, né? Poderia ter melhorado, mas não melhorou. Tá ligado? É muito triste quando isso acontece. Mas não é o caso do Jedi Survivor, né? O Jedi Survivor, ele é uma nítida evolução de todos os aspectos do Jedi Fallen Order, que por si só foi muito bom, mas tinha alguns probleminhas aqui e ali, e que tudo foram corrigidos pro Jedi Survivor. Então, eu realmente fiquei muito feliz com a EA, a própria Respawn Entertainment, por ter feito esse Survivor com tanto carinho, sabe? É nítido que os caras pensaram em tudo no game. Essa que é a grande real. Infelizmente, ele saiu com uns probleminhas técnicos ali, que foram logo solucionados. Eu, particularmente, não senti muito esses problemas técnicos, porque eu joguei o jogo no modo FPS, né? Que tira um pouco da qualidade gráfica, que era o que tava dando problema, e taca mais FPS. Eu sempre jogo nesse modo, então eu não senti esses problemas que o outro modo tava causando, tá ligado? Mas, enfim, por mais que ele tenha saído com esses probleminhas, mano, o jogo foi muito bom, na boa, cara. Jedi Survivor é um jogaço, e fiquei muito feliz, cara, real mesmo, pela EA aí, tá empolgado com o Jedi, com Star Wars Jedi, né? A franquia Jedi, pra fazer um novo jogo. Vamos aguardar por maiores detalhes. Acredito que daqui a algum tempo a gente deve saber mais desse novo projeto. Ah, moleque, agora, agora isso daqui é uma bomba, um jogo que eu quero demais pra esse ano. Cês já sabem, quem acompanha o canal aqui, já sabe muito bem que eu adorei a campanha do Modern Warfare 2, jogo do ano passado, pra mim, me surpreendeu demais. Mas me surpreendeu muito, mano. O multiplayer foi bacana, o multiplayer é legal. Warzone, eu não sei porque eu não jogo Warzone. Mas, cara, a campanha foi uma das paradas mais maravilhosas dos últimos anos em termos de Call of Duty, cara. Eu realmente adorei a condução da campanha do MW2. E saber que o MW3 provavelmente vai ter o mesmo padrão de campanha, eu fiquei extremamente feliz aí. Ele deve ser anunciado nesse mês ainda. Mas antes do anúncio oficial, apareceram na internet algumas imagens que mostram um pouco mais da arte principal do jogo, que mostra aí o Price com uma roupa de exército, um rifle na mão aí. Cara, na boa, isso daqui tá muito bom, mano. Isso daqui tá bem feitinho, tá muito legal. E, assim, é real isso daqui, tá? Foram imagens vazadas, não tá na melhor definição possível, mas nitidamente é o novo Call of Duty MW3, que, pra mim, cara, o MW3 original é um dos jogos que mais me causa nostalgia. Adorava a época do MW3 lá em 2011. Então, assim, reviver o lançamento do novo Modern Warfare 3, né, é muito bom. Então, tem essas duas artes. Tem essa daqui do John Price e tem essa de uma caveira com uma serpente aqui andando, né? Parece que a caveira tomando um tiro, estourando o crânio aqui. Cara, sinceramente, muito louca, mano. Muito louca, tá aí. Modern Warfare 3 provavelmente vai seguir nessa pegada vermelho, preto e branco aqui pra linha de marketing. O que vocês acharam dessa nova arte do MW3? Gostaram? E, galera, com essa imagem eu vou encerrando o vídeo por aqui. Ficou bem extenso aí o conteúdo, mas espero que vocês tenham gostado. É nóis demais e até daqui a pouco, hein, em mais um vídeo. Valeu! Tchau!